Fala pessoal, beleza? Saiu novos itens aqui no Roblox, beleza? E eu queria deixar logo avisado que alguns desses itens podem ficar em pago aí, né? Eu não sei quando, mas aproveitem e já peguem logo os itens aí, tá? Eu vou ensinar pra vocês como fazer pelo mercado dentro do aplicativo do Roblox e depois eu mostro como fazer pelo site, beleza? Então, dentro do aplicativo aqui, né, ele dá um bugue às vezes, né? Você vai clicar aqui em mercado, você vai clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima, você vai clicar nos três pontinhos e vai abrir essa aba aqui, né? E aí, às vezes, ele buga, você clica aqui em faixa de preço, coloca o zero, depois você coloca zero aqui, né? Coloca aqui, clica aqui em criados recentemente, né? E aplica, e aí, tecnicamente, ele deveria mudar, né? No meu caso aqui, ele mudou. E às vezes, não muda pra algumas pessoas. Então, a minha recomendação é fecha e fica tentando até ele mudar, porque uma hora ele vai fazer isso, beleza? E eu queria mostrar pra vocês aqui alguns itens que acabaram de sair, tá? Inclusive, esse rosto do Luffy aqui, mano, acabou de sair. Grato item, já pega aí, tá? Não tá aparecendo no meu aqui, porque eu tô com esse rostinho aqui, né? E esse rostinho meio que fica sobrepondo. Esse item também é novo, esse aqui. Esse item aqui, estranho, também é novo, tá? Não tá aparecendo aqui, porque é muito triste. Também é novo aqui, que é um Ultimate Goober, não sei lá o quê. Eu já vou pegar ele aqui, gratuito, né, amigo? Até pimenta nos olhos. Como eu falei, o rosto do Luffy saiu aqui. Eu não sei se esse aqui é um Limited, tá? E o cara colocou aqui, depois ele vai configurar, mas acredito que seja um Limited, que deve sair daqui a pouco. Ou pode ser um item grátis, né? Como se fosse aí que seja um item grátis. Tem o rosto do Luffy também, como eu falei pra vocês aqui. Eu já vou aproveitar e já vou pegar ele aqui também, beleza? Comprar realizado, o rosto do Luffy. Saiu também esse rostinho aqui com orelhinhas, né? Aproveita e pega, porque esse aqui provavelmente vai ficar pago. Então, já pega logo aqui. Saiu também aqui, mano. Eu vou mostrar só os itens que eu vi. Aqui tá aparecendo só os itens que saíram de última hora, tá? Então, se você não pegou os itens que tem ontem, eu vou já mostrar pra vocês como vocês vão pegar ele. Aqui também tem esse rosto, né, com Blush, né? Que é um rosto sem rosto, né? Só que com Blush, né? Então, vocês podem pegar ele também aqui, beleza? Saiu esses alienígenas dourados aqui, sabe? Tipo, douradão. Saiu dourado aqui, aí, prateado, né? Então, já pega também aqui. Tudo isso aqui é item novo, cara. Eu vou já ver também, vou até contar quanto é que tem aqui, mas eu acho que saiu uns 20, 22, 23 itens, beleza? Saiu outros alienígenas aqui de outras cores, né? Saiu também mais um rosto sem rosto. É, sim, tem dois itens que são sem rosto aqui. Saiu esse aqui também, beleza? E esse aqui também, né? Outro item que saiu aqui foi esse aqui. Eu peguei ele, mas ele tá mostrando aqui como indisponível. É porque ele tá meio que bugado. Ele acabou de sair. Então, provavelmente, ele vai ser pago. É tipo um animalzinho, tá? Então, eu recomendo muito que vocês peguem. Eu já peguei ele, beleza? Então, se ele aparecer indisponível pra você, você vai tentando. Mas, como eu vou mostrar a versão de PC, você pode pegar pelo PC, caso pelo aplicativo esteja bugado. Porque demora um pouquinho pra atualizar. Também saiu esse rosto aqui, né? Já vou pegar também. Esse aqui saiu ainda pouco, cara. Porque eu atualizei de manhã e não tinha aqui. Então, ele saiu ainda pouco. Outro que saiu foi esse bombadão aqui, né? Olha como eu fiquei. Que isso? Tomei o suco, meu parceiro. Saiu esse bombadão aqui. O esqueleto, vocês já tinham visto no vídeo de ontem, né? Esse esqueleto aqui. Inclusive, eu nem peguei ele. Ele saiu ontem também. Outro que saiu aqui foi esse rosto. Saiu esse rosto aqui. Eu já peguei ele, inclusive. Saiu esse rosto aqui também, né? Parece um rosto normal do Roblox. Saiu essa cabeça aqui. Inclusive, eu já peguei ela também. Bem legal, por sinal. Isso aqui eu não sei o que é isso. Mas, aparentemente, é tipo um brinco ou algo assim. Também saiu ainda há pouco. Saiu esse rostinho aqui. Esse rosto aqui também saiu ainda há pouco. Ah, de vez em quando também dá. Algo deu errado. E quando o item dá algo, deu errado. De novo, espera um pouquinho e pega. Porque, aparentemente, o Roblox está com um cooldown ou algo assim do tipo. Beleza? Saiu esse rosto aqui. Também gratuito. Saiu o rosto do Steve aqui, mano. Parece o Steve, pra mim. Sei lá. Também saiu o rosto do Steve aqui. Gratuito. Saiu esse corpo aqui, ó. Meu estranho. Esse corpo desse... Parece um... Mano, um cachorro. Não sei o que que é isso. Saiu esse rosto aqui. Outro rosto que saiu aí. Gratuito. E até aqui, foi só isso, rapaziada. Foram esses itens que saíram aqui. Que no total são... 14... 21... 28... 28... Esses aqui já estavam ontem, né? Então, foi 21 itens aí, mano. 28. 28 itens aí que saíram. Gratuito pra vocês aí, né? Então, assim. Faz o procedimento pelo PC. Pelo aplicativo. Não deu certo? Eu vou mostrar pra vocês agora como vocês podem fazer. O procedimento pelo site. Então, se você está usando o celular. Você loga no Roblox. No celular lá, né? Pelo site do Roblox. E vai fazer exatamente o que eu vou mostrar pra você aqui agora. O Roblox no site, tá? Diretamente pelo site. Você vai vir aqui em cima em mercado. Beleza? Vai clicar aqui, ó. Em mercado. Em cima. Beleza? Diretamente pelo site. Vai demorar um pouquinho aqui pra abrir. Tá? E vocês vão ver que os itens que apareceu pra mim lá no aplicativo. Apareceram aqui também, né? Só que pelo site. A chance é maior de dar certo. Você vai clicar aqui, ó. Em preço. Né? A parte de preço. Vai clicar em mínimo. E máximo. Zero. Na ambas as opções aqui, você vai colocar zero. Tá? Preço mínimo e preço máximo zero. No PC também. Vai clicar em OK. Pode clicar em OK. Você vai ver que os itens também irão aparecer aqui. Inclusive o Billy está aqui. O cara musculoso está aqui também. Tá? Vocês vão ver que algum desses itens aqui são os itens que eu já mostrei aqui no canal. Que vocês podem pegar. Inclusive esses rostos aqui que eu mostrei ontem pra vocês. Tá? E quando vocês vão descendo aqui, mais pra baixo vai mostrando os itens que acabaram de sair. Porque os que estão lá em cima são os que o pessoal está pegando mais, né? Então você vai descer aqui. Vai descer. Você vê que tem... Mano, tem pelo menos mais de 300 itens gratuitos que vocês podem conseguir aqui dentro do jogo. Entendeu? Vocês vão descendo aqui e descendo aqui, ó. Tá? E vocês vão ver aqui embaixo. Beleza? Bem aqui embaixo. Depois dos cabelos. Que os novos itens já vão aparecer. Aquele rosto que eu mostrei pra pegar. O cara musculoso está aqui também. Aqueles dois corpos estranhos que tinha ali também está aqui. Beleza? Os novos rostos. E também aqui, ó. Os novos alienígenas também, né? Tem aquele corpo de vaca lá que ainda não pegaram. Já aproveita e pega. Aqui também está o rosto do Luffy. Então também aproveita e pega. Não fique enrolando aí, né? Não fique enrolando. Vocês também que tem... Vocês podem ver também que ele não mostra aqui aquele corpo. Por quê? Porque aquele corpo, eu não sei qual o problema dele. Mas ele meio que fica bugado. Às vezes ele aparece. Às vezes não. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Beleza? Então vocês podem descer aqui. E vocês vão ver que tem vários outros itens gratuitos aqui. E vai atualizando cada vez mais. Porque o tempo todo está entrando. Ó, ele aparece aqui, ó. Ele está aqui. Vocês podem pegar o rosto. Está aqui também. Beleza? Então, mano. Não conseguiu pelo aplicativo? Entra no site e tenta fazer o procedimento pelo site. Beleza? Tamo junto, rapaz.